Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Presque2Play para mais um vídeo de Starbound. Nesse vídeo vamos explorar mais um planeta do tipo selva à procura das últimas relíquias Avian, para poder finalizar nossa missão principal. Antes disso, vou fazer mais uma visita a este planeta gigante, cheio das coisas que encontramos aqui. Primeiro planeta selva que exploramos. E vou colocar uma bandeira nele para poder marcar e poder fazer teleporte quando eu achar necessário. Mas a bandeira faz mais sentido colocar lá na Vila Florã. Então vamos até Florianópolis. Que engraçado. Mas até que faz sentido. Então vamos marcar aqui essa área com uma bandeira. Isso quer dizer que eu posso teleportar para cá assim quando eu quiser. Só tenho que registrar o nome. Florãpolis. Não posso colocar acento? Eu posso colocar acento? Não posso. Fica sem acento mesmo. Ok. E agora sim, podemos voltar e viajar para um outro planeta. Nesse planeta aqui, aparentemente a vegetação dele é azul. E a parte verde que é a parte aquática. Não é o contrário. Embora nosso cérebro tenta entender o contrário, né? Vamos lá então para esse planeta. Vamos lá. Mais um planeta selva para a gente explorar. E já começamos com um castelo oriental. Eu não quero explorar o castelo, então eu vou fazer a exploração para o lado direito. Ao invés do lado esquerdo. Primeira exploração não compensa aí de carro, né? Para a gente poder procurar baús e coisas do tipo. Tem uns inimigos, né? Primeiros inimigos apareceram aí. Está tudo muito escuro. Também que minha faca dá uma iluminada. Opa, passou o trem. O trem passou de novo. Mas que maluco chato. Caramba, aqui está complicado de ficar vivo, viu? O problema é a falta de uma armadura de Durstil. Já estamos em planetas que começam a aparecer Durstil, né? Eu tenho que começar a procurar esse minério aí. Senão eu vou passar por dificuldades. E agora eu pego fogo. Olha um inseto bonitinho. Que não morreu com a queda da árvore. Mas morre com o poder da espada. Opa. Uma bandidagem me achou aqui. E minha vida não está muito legal. Vou tentar escapar aqui rapidinho. E me programar direitinho para enfrentar esses caras que já estão chegando com tudo. Ai, estão me seguindo ainda no escuro da caverna. Maldição. Pronto. Estou no lugar que eles não podem me alcançar. Agora eu posso me curar. E preparar para o combate. Vamos ver se as kunais e as lanças são boas. A kunai é bem fraca. E a lança é melhorzinha do que a kunai, né? O bom da kunai é que eu acho que eu posso jogar com mais velocidade do que a lança. Lance e kunai. É a dupla dinâmica. Tá aí. Matei mais um bandido. Tem mais? Era um simples acampamento. Simples acampamento, né? Quanto inseto, velho? Oh, chatice. Vamos pegar aqui um mosquiteiro grandão. Opa, tem um pássaro louco aqui. Tá me seguindo. Eu não enxergo ele, mas ele me enxerga. Maldito escuro do fim do mundo. Toma a poção aí. Não dá tempo. Não dá tempo. Toma a poção. Tomei. Ai, ai, ai. Quase. Magic kit, né? Não foi poção. Mas vocês entenderam. Quase morri. Caramba, que trágico. A escuridão é nossa inimiga. Eu preciso colocar os argumentos, argumentos, um negócio assim, logo nos meus IPBs ou mochila, né? Porque com isso eu consigo iluminação. Enquanto eu não colocar isso, eu vou passar por perrengues noturnos. Opa, cheguei em algum lugar. Mais um vilarejo de Florã, será? Parece só uma construção, uma abandonada no meio da floresta e tem um maluco louco querendo me acertar aqui. Ai, ai, ai. Tá bem complicado, velho. Todo momento é um momento perigoso aqui, do jeito que tá a situação agora. Peguei um baú com o item tudo. Não sei se veio alguma coisa de bom aqui, não. Veio uma faixa vermelha. E aí? Vamos virar o Rambo, Leona? Leona Rambo da Silva. Não, peraí. Errei. É Leona Rambo e a Gami da Silva. Agora sim. É uma casinha abandonada no meio da selva com uma faixa vermelha. Não é uma referência ao Liu Kang ou ao Ryu, né? É uma referência ao Rambo. Opa. Jogando debaixo d'água aqui, ó. Os espinhos malandros, mano. Tem nada aqui, além de espinho? Ah, tinha um baú escondido. Peguei os itens do baú, incluindo dois manipulators modeling. Aí sim, hein? Agora foi negócio. Opa, tô de bicho. Olha o coquetel. E aí? Vamos iluminar aí com o coquetel. Caramba, joguei o coquetel dentro d'água, né? Muito inteligente. Ainda assim, causou dano, né? Tá valendo, né? O personagem tá ficando com fome. Vamos comer banana com chocolate. Vamos tomar um café e comer uma banana assada. Ok. Mais um bioma de olho. Recorrência num planeta de selva. Passar por baixo do bioma não é uma boa ideia, né? Porque os olhos ficam caindo como areia. Então vamos ter que ir por cima mesmo. Opa! O que que é isso? Sabe o que é isso? É uma vila avian. Missão concluída, né? Não é possível que não tenha um objeto de prova aqui numa vila avian. E aí, beleza? Bombinho! É um bombinho! Ali em cima tem uma estátua interessante. Só que ela não tá contando como prova. Mesmo assim eu vou até ela. Tem até espinhos pra animar as coisas. Né? What the heck is that? Não sei. Eu sei que é meu. Roubei mesmo. Mais uma avian. Conversar com essa avian contou como uma prova. Essa é uma coisa que eu costumo não prestar muita atenção, né? Conversar com NPCs também podem ser provas. Mas foi uma prova tão pequena que eu acho que não resolveu a quest. Ou resolveu? É, resolveu. Beleza. Então conversar com a avian foi o suficiente. Nem precisei escanear nada. Que coisa maravilhosa. Mas não vamos encerrar nossa exploração aqui, né? Vamos explorar tudo que a gente tem direito. É assaltar as fazendas avians. Missãozinha de avian. Peguei essa missãozinha. Mas não vou pegar todas as missões do mundo, não, né? Vamos devagar. Uma mini pirâmide avian com uma estátua bem legal aqui em cima. Será que eu posso roubá-la? Ninguém viu? Ai, meu Deus. Não, ele viu. Não, não roubei nada, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Ô, meu. Tô fazendo a quest pro C. Fica quietinha, meu. A gente vai fazer a quest, meu. Fica quietinha. Não fala pros guardas, não. Caramba, viu? Ó, eu acho que eu preciso de um desse também. Eu tenho uma missão pra um desse. Então eu tenho que te despistar pra poder pegar o negócio. Vamos, filha. Se perde. Se perde, some, que eu tenho que soltar o negócio ali. Isso. Ela deu teleporte. Ó, eu vou roubar, mas não avisa. Não fala pra ninguém. Fica quietinha. Ela falou de novo. Fica quieta, meu. Tá, vamos parar. Eu acho que esse sacófago ali é necessário pra fazer uma missão lá no... The Ark, né? No Outpost. Ó, eu não peguei nada, viu? Se alguém falar alguma coisa pra você é mentira, viu, guarda? Não acredito em qualquer coisa que periquitinho fala por aí, não. Eu falhei na missão. Porque... Eu peguei... Um pouco de planta. Deixa eu pegar tudo, então. Ah! Sério que a missão falhou? Será que ela era temporal? Não sei o que aconteceu. Só sei o que aconteceu. Lucan Ladrão. E olha só, hein? Tem uma passagem secreta aqui embaixo. Eu quero aquele baú. Como que vamos chegar até lá? Deve ter um dispositivo. Seguro o Alt. É... Será que eu vou ter que quebrar mesmo? Eu vou quebrar, mas vou pro outro canto. Senão eles vão falar que eu tô roubando a cama de palha deles. E peguei alguma coisa interessante. Proeza desbloqueada. Algumas coisas boas. Alguma coisa boa eu encontrei nesse baú. Olha só. O módulo de EPP que aumenta o meu dano. Foi o item que eu encontrei. Legal. Tinha comentado sobre esses módulos, né? Que tem o nome de Augment. Conseguimos um. Só que não era o que eu queria. E nós também não podemos equipar, eu acho, nesse momento. Ou podemos. Deixa eu ver. Tem que apertar. Shift e clique. Como que é? Shift e botão. Não sei. Minha vida caiu, despencou, porque eu fiquei... De frente pra radioatividade, né? Porque eu tirei o negócio sem querer aqui. Calma, rapazinho rosa. Eu vou aumentar a minha vida. Eu tô ligado. Eu tô ligado que eu tô fazendo besteira. Não precisa ficar me cobrando, não. Bom, eu não sei como equipe esse Augment. Tem que descobrir depois. Vamos continuar explorando aqui. Essa vila... Oh, tá me dando tiro, meu! Putas! A vila declarou guerra contra a Ramba. Vocês querem guerra? Vocês têm certeza que vocês querem guerra? Olha, olha! Não tô com muita paciência hoje, não. Pois é, dá pra ir no modo stealth. Olha lá, ó. Vai me dar tiro. Vai me dar tiro! Pera aí, que eu sou o Rambo, covarde! Eu só peguei uns negócios emprestados. Eu ia devolver depois, meu. A guarda vai querer brigar comigo? Você não tem rancor, tá vendo? Você, gente boa! Você, gente boa! Aquela outra guarda lá, estressadona, meu. Aqui tem mais um baú escondido, né? Eu tô achando que eu devo ter deixado um monte desses pra trás. Mas vamos lá. Peguei com tudo de novo. Dessa vez veio o Tech Card. E ria ali a Edel Warrior. Uma arma, né? Eita! Essa daqui só tá granadinhas. Granadinhas geladinhas. São uma delícia! E ela é... On and Run Dead. Olha lá, mais um lugar com o baú escondido. E agora parece que eu recebi um enfeite de cabeça. Exatamente. Olha as ideias. Feeder Headband. Uf! Agora a Leona faz parte da família Avian. E é isso aí. Terminou a Vila Avian. Mas continua o rolê. Ih! Tá chovendo, veneno! Corre, mosquito! Eita! Alguém me deu um... Alguém me deu um tiro, meu! Tem gente esperta querendo morrer aí, né? Errei o coquetof e molotov. Aí, matei o cara só na faquinha. E aí, bandidagem? De boa? Tu curte umas facas e uns molotovs. Oi! Encontrei aqui uma caixa recheada de itens, incluindo um cetro de uma mão. Ok, ok. Vamos cestar essa coisa linda? Uma lança. Eu gosto de lanças, mas até agora não peguei nenhuma lança boa, né? Esse cetro de gelo como funciona? Ele funciona assim? Parece bonito. Vamos ver se causa dano isso aqui. Olha o cubo de gelo, checando. Eita! Caramba! Eu tô olhando bem essa primeira camada subterrânea do planeta. Sempre que aparece uma caverninha, eu vou lá e entro. Pra ver se eu acho um baú. E até agora nada, né? Daqueles baús de bioma. Opa! Finalmente encontrei um baú. Está muito bem escondido. Opa! Não é um baú? Ah, é sim. Encontrei quatro biosamples de novo. Esse biosample deve ser bom pra caramba, né? Pra mim achar ele como recompensa de baús. E não é a primeira vez que acontece. Ele deve ser o item importantíssimo, né? Na verdade não é, né? Ou pelo menos não aparenta ser. Agora tem duas criaturas chatas me perseguindo. Vamos cair um morro aqui. De qualquer jeito, de qualquer jeito não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Primeira cura. Aí joga uma luz pra ilumination. O bicho tá vindo ou não tá vindo? Tá vindo ou não tá vindo o bicho? Tá vindo ou não tá vindo? Seu bicho malescoso. Você é muito malescoso. Tá ouvindo? Olha lá, olha o pássaro também. Batei o malascoso. Dinheiro, meu Deus, dinheiro. Eu não descei meu cajado de gelo ainda, né? A eficiência dele. Tem que testar. Vamos lá. Opa. Olha o gelo. É o gelinho. É o gelinho. É o gelinho. Vem cá, bicho. Fica quietinho aqui, fica. Aê. Bonito. Caramba, até que é eficiente. Nenhum desses dois são ofensivos. Então não ataque as pobres criaturas pacíficas. É, esse gelinho funciona bem, poxa. Olha só. Um alguém de cabelo rosa perdido no meio do nada. Vendendo bandanas revolucionárias. Me dá uma. Caramba, fui cara. Fui dois mil. Ah, um quadro de banana. Não, não quero. Obrigado. Vou colocar uma bandana revolucionária aqui, caramba. Parece que tampa os olhos da personagem. É a impressão que dá. Mas a personagem nem tem olho, mano. Olha só o que eu encontro aqui, perdidinho. Mais lanças. Estou no lodo. Na lama. Agora o pântano. E olha um baú bonito aqui, hein. Nesse baú nós temos o chapéu do seu Madruga de novo. Mas também tem o manipulador de módulo. Tem o técnico de card. E tem o laguncha, esse pisco também já tinha. Tem alguém vomitando na minha cabeça. Ô, periquito alado. Ô, minidinossauro. Vamos sentir aí o golpe do gelinho. Tu curte o gelinho? Caramba, é boa essa habilidade do gelo. Esse cajado foi um grande achado, hein. E aí, sapos. Vocês de novo. Que pobreza. Que tristeza a vida de vocês. Olha só um baúzão aqui, hein. O que nós encontramos? Um Swamp Cut. Para fabricar. Mais um chapéu de Madruga seu. E pixels. Olha que da hora. Eu até tranquei a porta de um lado. Congelo de longe. Olha que bonito. Muito legal isso aqui, velho. Encontrei dois baús e um monte de bicho. Putz, eu vou precisar de cura aqui. Vou precisar de uma arma boa também. Não dá para ficar usando gelinho. Nossa, é muito cara, mano. Tá, aqui em cima eu estou quase que seguro. Deixa eu só matar o que está ali do outro lado. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Caramba, me perdi na jogabilidade. Na hora de escolher a cura... Droga. Na hora de escolher a cura, eu pensei que o cara tinha atravessado de novo o meu caminho. Porque ele estava dando vários dashes. E não atravessou. Ele estava parado no mesmo lugar. E aí eu pulei em cima dele. Eu estou apanhando muito, velho. Isso não é normal. Estou perdendo o HP muito fácil. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou perdendo muito o HP com pouco ataque. É um sinal de que minha defesa está defasada. Eu vou voltar lá, mano. São dois baús. Perdi 30% do meu dinheiro, mas eu não tinha tanto dinheiro assim. Tinha? Mais ou menos, mais ou menos. Bom, eu acho que eu estava quase terminando de dar a volta no planeta, né? Então eu vou fazer o caminho ao contrário agora. Só tem que tomar cuidado com esses bichos que cospe. Por que que a personagem usa a parede de apoio, mas não consegue pular mais depois? Aí é inútil. Vou morrer de novo. Dá licença, você está passando. Pronto. Na paciência, a gente leva o jogo. Eu preciso urgente tirar essa skill de deslizar na parede, porque ela está me deixando muito, mas muito irritado, velho. Essa limitação besta de não poder dar um pulo duplo depois de usar o deslize na parede não é aceitável. Torna ela praticamente inútil, velho. Próximo vídeo a gente já começa trocando de skill já. Aqui eu encontrei uma caixa e um baú, legal. Mas a única coisa que ficou pendente aqui são os baús que eu vi. Eu quero. Se eu vi, é meu. Aqui, encontrei o lugar. Estava quase terminando mesmo de dar uma volta no planeta. Deixa eu abrir aqui o espaço. E vamos lá, gelinho! Funcionou com um. Funcionou com dois. E aqui estão meus dois baús. Valiosos baús. Nem para o pixel perdido estar aqui dropado, né? Para me recuperar. Droga. Vamos lá. No primeiro baú. Nossa senhora, velho. Pó esse bomba e colar. Isso daqui é para colocar numa criatura. Daquelas que a gente coloca no pod. Muito bom, né? Nos pokémons. Vamos resumir dessa forma. Faz com que ela exploda veneno quando morre, né? Coisa super romântica. Legal, mano. Primeira coisa aqui. Compensou o escudão para vender depois. Para vender ou não, né? Deixa eu ver. 46 de defesa. O meu escudo atual dá 42. Aí, é um escudo melhor do que o meu. Tem um pouco mais de cooldown, mas não tem problema, não. Ganhamos um novo escudo. O escudo de concha será aposentado finalmente. Vou pegar tudo que eu tenho aqui. E tem uma bazuqueta aqui, né? Bazuca, bazuquinha. Tenho que te levar comigo, menininha. Então, é isso aí, galera. Finalizamos nossa missão principal. Temos apenas que entregá-la. Faremos isso no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do joinha e do compartilhamento. Mas, se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit Play. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Valeu, galera!